Numa homenagem à poesia, numa homenagem às grandes vozes, numa homenagem a todos os povos que partilham a língua portuguesa, é hora de repetir a velha e claríssima frase Chavão. Silêncio, que se vai cantar um fado. Silêncio, que se vai cantar um fado. Pra quem ama com a razão, e quem ama com a razão, desconhece o amor, não crê no coração, ninguém é capaz de supor. E mesmo em nossas discussões, tinha um tanto de amor. Como eu posso esquecer seu corpo sobre mim, fazendo arder em fogo meu cetim, um céu inferno. Como eu posso aceitar que alguém com tanto amor, por a dar, receba em troca tanta dor, por seu amor eterno. O que dói na solidão é a escova de dentes e o tabuleiro sobre a mesa de jantar. É a lata de atum, o ovo mal estrelado. São os treze minutos que o arroz leva a cozer e a fatia de pão de forma a queimar na torradeira. O que dói na solidão são as lâmpadas fundidas e as janelas lacradas. É o barulho da porta da rua no oeste de chão do edifício e o toque estridente do telefone que nunca vamos atender. O que dói na solidão do quarto é a roupa a ganhar raízes pelo chão. É a torre de poetas equilibrando-se na mesa de cabeceira. É a cama que sempre esteve por fazer. O que dói na solidão da casa não é a solidão. É a casa. Como eu posso esquecer seu corpo sobre mim fazendo arder em fogo o meu setim um céu inferno. Como eu posso aceitar que alguém com tanto amor mora a dar receba em troca tanta dor por ser o amor eterno. E a casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.